Back Double Bicep, seu conjunto muscular aqui, muitos criticam, ambos atletas aqui, falam que o Wors precisa de um pouco mais de desenvolvimento e mais de experiência, assim, maturidade muscular, enquanto o Ramon precisa de um pouco mais de volume. Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindos ao Rafa Barinhus, a sua dose maromba, diária, como é que foi o fim de semana? Espero que tenha sido muito bom comigo, foi ótimo também com a família, né, sabe como é que é. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, temos vídeos aqui todos os dias com muita novidade dentro do seu fitness, updates, nossos atletas favoritos, comparações e muito mais. A página Who's the Best colocou uma incógnita na cabeça dos fãs da categoria Classic Physique, se por acaso a versão do Boston Pro, que foi uma semana após o Arnold Classic, que aparecesse no Arnold, ele venceria o Ramon Dino, vamos ver isso aqui nessa comparação desse vídeo aqui. Se você gostou da ideia, deixa o like lá embaixo e comenta lá embaixo também quais são os atletas que você gostaria de ver sendo comparados aqui nesse canal. Começando com o Front Double Biceps ou simplesmente a pose do Ramon porque ele tem braços muito fortes e já que a pose é o Double Biceps de frente, por que não, né? E é claro que aqui vemos também a diferença quanto ao que chama atenção no Urs, que são as orçais que dão uma aparência bem interessante vista aqui de frente. E o Ramon tem um destaque tão grande sempre para as suas orçais, mas acentua muito o seu V-Shape, a sua cintura bem fina, que acaba sendo demonstrada ainda mais com o Urs, que tem uma cintura fina também, mas o Ramon, ao meu ver, tem uma certa vantagem quanto a largura da cintura pélvica. Já nos quadríceps, o Urs vem bem dominante, vem com o vasto lateral, vasto medial, retofemoral e até mesmo o saratóris, que é bem difícil vir com ele tão marcado. Com esse volume muscular que ele apresenta, ele realmente faz um trabalho muito bom quanto a esse aspecto. Abdômen em coxa, vemos aqui duas vertentes. Eu vou começar com o Urs flexionando os abdômen e demonstrando mesmo o abdômen assim, enquanto o Ramon faz um vacuum ali. E demonstrando também os quadríceps, que mais uma vez chama atenção para condicionamento do Urs, que ele trouxe nessa competição do Boston Pro. Os dois fazem um conjunto de panturrilha muito bom, ao meu ver, uma certa vantagem para o Urs pelo volume, assim, e acaba que ele não perde muito, mesmo trazendo um condicionamento muito bom. E ao meu ver, fica difícil de não chamar atenção para os seus quadríceps quando ele está do lado de uma pessoa que tem membros inferiores, que são os seus pontos fortes. Já na alta vertente dessa pose aqui, o qual os dois estão fazendo o vacuum pose, demonstra um pouco mais do que eu estou falando aqui, quanto a diferença deles. Aqui temos um cara super condicionado e um outro com volume muscular impressionante. O Ramon veio muito bem nessa competição, demonstrou que está crescendo sempre, e o Urs veio dizendo que também pode melhorar de uma competição para outra. Mas na opinião de vocês, qual é a melhor forma que o Urs apresentou essa pose aqui? Ele flexionando os abdômen ou mostrando o vacuum pose? Deixe nos comentários aí embaixo. Peitoral melhorado, eu não achei fotos com qualidades tão boas, então vocês me desculpem quanto a isso, mas vamos fazer aqui a melhor comparação com o que nós temos. E ao meu ver, dá para resumir aqui dizendo que o Urs tem um peitoral um pouco mais cheio, o Ramon tem uma certa deficiência quanto à parte superior do peitoral, já o Ramon leva vantagem no bíceps e nos quadríceps ali, não tem como dizer que o volume do Urs não chama atenção. Ele é um cara que tem membros inferiores bem chamativos, que realmente se destacam no seu físico. O que me chamou a atenção e o que eu gostei aqui é que essa pose também destacou o tom bem condicionado, estava o Ramon no dia. Estamos falando aqui muito do acondicionamento do Urs, porque é um cara que vem bem cortado geralmente nas competições, mas o Ramon, mesmo sendo um dos caras mais volumosos e com isso acaba perdendo um pouco de condicionamento, ele veio muito bem, ele realmente chegou bem cortado e dá até para ver ali um pouco de volume, ao mesmo tempo que ele traz um condicionamento muito bom, é posterior de coxa. O back double bíceps é um conjunto muscular que muitos criticam, ambos os atletas aqui falam que o Urs precisa de um pouco mais de desenvolvimento e mais de experiência, assim, maturidade muscular, enquanto o Ramon precisa de um pouco mais de volume. Começando de cima para baixo, vemos ali a diferença do antebraço do Ramon, o bíceps dos dois são muito bons, o Ramon tem mais volume, mas o Urs tem um pico de bíceps um pouco mais aparente do que o Dino. Então, ambos com trapézios muito bons, assim, com certa vantagem para o Ramon, que vem com um trapézio bem volumoso, enquanto o Urs traz um trapézio bem condicionado. Mas a grande diferença da parte das costas, mesmo assim, sem contar com os quadríceps, vamos dizer aqui, seria o saletíssimo do doço que o do Ramon já estava vindo, já ia estar trabalhando muito bem para isso, enquanto o Urs acaba não tendo tantos cortes e tanto desenvolvimento nessa parte baixa das costas. Eu não posso deixar passar aqui que o Urs veio trazendo uma das coisas mais difíceis, que é trazer um posterior de coxa bem marcado, com glúteo fibrando até o pó, e com realmente um volume bem interessante nos quadríceps, mesmo vendo o tom bem condicionado. Então o Urs tem potencial, sim, de um dia vir a vencer o Mr. Olympia. Mas me falam a vocês, vocês acham que isso vai acontecer antes ou depois do Dino também ser campeão? Pose clássica favorita, eu não gostei pessoalmente da forma com que o Urs The Best colocou, assim, as proporções quanto ao Dino e o Urs, o Urs é um pouco mais alto que o Ramon e aqui, basicamente os dois estão quase na mesma altura e também com isso dá uma aparência ainda maior para o Ramon, o Ramon é um dos maiores, ao meu ver, é o maior da categoria Classic Physique, de me dos poucos, dentro do top 5, assim, quanto a volume muscular, já o Urs ele traz um condicionamento muito bom, mas quando colocam os dois no mesmo tamanho, fica muito ridículo sem comparação, o Ramon é um pouco menor. Mas, enfim, o condicionamento do Urs veio muito bem naquele dia, mas ainda assim, falta um pouco de volume e o Ramon acaba levando a certa vantagem, por isso eu acho que o Ramon não perderia para o Urs, mesmo na versão do Boston Pro. Desse jeitão, vamos ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, se você gostou, deixe lá nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho